Oi, aqui é a Bruna do Seguem.com. Essas são as dicas para passar o desafio Pay Attention 2 do Ultimate de Custom Night. Eu sugiro que você assista o vídeo tutorial do Pay Attention 1 antes de ver esse, caso você ainda não tenha passado o Pay Attention 1. No 2, a coisa fica séria. O Phantom Fox, eu ainda sugiro que você tenha os anotados horários dele, né? Ele vai aparecer mais vezes, ele vai, então, bolar horários que possibilite dele aparecer mais. Então, você vai ter que ficar com... você vai ter que prestar muito mais atenção. Tá. Muito bem. Essa estratégia que eu tô usando, vou repetir mais uma vez, que eu falei do Pay Attention. Pay Attention 1. Eu resolvi encarar o Phantom Fox e encarar o marionete. Eu poderia usar a caixinha de música. Dá pra você usar, porque não precisa economizar tanta energia. Como pode perceber, eu não faço controle de temperatura. Não precisa. Você vai sempre deixar 120 graus ali, pra não gastar energia. 120 graus, pra não gastar energia, que ninguém vai te atacar por conta do calor. Não vai atrapalhar também. Então, se você quiser usar a música global, pode usar. Liga um pouquinho o gerador, só um pouquinho. O gerador não é necessário, mas pode ligar caso você for usar a música global, que gasta energia. Mas eu resolvi, nessa estratégia eu encarei o marionete e o Phantom Fox. Eu não usei a moeda, eu poderia usar a moeda, mas não usei. Ok. Então, nessa estratégia, dessa forma, você vai ter que ficar de olho nos horários. Então, vai mentalizando lá os horários em que aparece 2 e meia, 2 e meia, 2 e meia. Porque, dependendo do... vai repetindo na nossa cabeça os horários que você tem que estar lá na Can 6, pra ver o show do Phantom Fox, show imperdível do Phantom Fox. Sem ser muito em cima da hora, não pode ser 1 segundo, né? Porque não dá tempo. Faltando 1 segundo, pra virar o relógio, você ainda abriu o monitor, né? Tem que ser uns 5 segundos antes, não pode ser 10 segundos, porque senão o help pode aparecer e tirar você do monitor e aí, game over. Tá? E agora, nova ameaça, hein? Nessa Pay Attention 2, que eu nem tinha comentado na Pay Attention 1. O Balloon Boy, JJ, GG, né? GG, JJ. Os dois aparecem pela entrada do duto direito, ali embaixo, ali perto do chão. E 80, 90% das vezes que você levanta o monitor, eles vão aparecer. Então, a regra é o seguinte, pra você evitar os ataques deles, é muito importante você evitar os ataques deles. Um, porque um deles tira a possibilidade de você usar a lanterna. Tá? Imagina o cenário que você não pode usar a lanterna, o Nightmare BB vai estar em pé, e você não pode levantar o monitor enquanto ele estiver em pé. E não pode iluminar também, só que aí, o show do Funtime Fox tá perto, entendeu, né? Então, é extremamente importante evitar o ataque dos dois. O outro, pior ainda, ele não vai deixar você fechar a porta. Se você não pode fechar a porta, se o Afton resolver atacar, ele é nível 20 agora. Então, tem muito mais chance dele... Ó, agora eu perdi o... Sem querer, né? Tá vendo, tanto que é ruim. Eu tive sorte que o Funtime Fox não era agora, né? Tive sorte. Então, não deixe isso acontecer. Não deixe. Ó lá. Então, tente evitar os ataques do pescador ali também, né? Old Man Consequências. Apertando C. Eu vi que o Afton já atacou. Pra evitar, ó. Então, a dica pra evitar os dois... Balloon Boy e JJ. A JJ. Eu vou falar o JJ, não sei como é que fala. É assim. Toda vez que você levantar o monitor, você já aperta F pra fechar. Você vai ouvir um barulho batendo. Aí você pode abrir, apertar F pra abrir de novo. É importante você não deixar sempre fechado, porque senão sua energia vai gastar muito e aí você vai ficar sem energia. Então, já sabe. No início, nem tanto. Quando começa a noite, você não precisa tanto, assim. Ser tão rigoroso, assim. Mas, a partir do momento que, sei lá, uns 15 segundos da noite, já pode começar. Toda vez que você levantar o monitor, você já fecha. E já, mesmo se você não bater o... Se você espera alguns segundos, se você não escutar o barulho ou não, não tem importância. Só quer dizer que eles não apareceram. Mas, normalmente, eles aparecem. Então, o seu maior obstáculo é lembrar dos horários do Funtime Fox. Então, ficar com os horários na cabeça. Lembrar que toda vez que você for levantar pra ir no monitor, você tem que fechar o duto da direita com F. E abrir de novo, assim que você escutar o barulho ou não. Pra evitar esses ataques. E, é claro, né? Evitar os ataques de rotina do Old Man Consequências, né? O carinha que fica pescando. Aí você aperta C. É o chip da... Funtime Chica. Funtime Chica pode trabalhar um pouquinho com a... Deixar a tela toda modificada, né? Mas é mais fácil de evitar os dois. É uma questão de costume. O Help também. Então, é bom você... Sempre ficar de olho no... Sempre ficar mais tempo no... Na sala. Pra evitar o Help, pra clicar nele. Pra ele não atacar. Às vezes acontece, né? Igual você vê aí que... É... Não dá pra evitar. Porque você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas... Normalmente dá certo. Essa estratégia. É... É bem tranquilo. É claro que o marionete vai atacar mais. Seria uma boa usar a caixa de música, né? Mas... Mas eu não usei. Tá? Não usei. Se você for usar a caixa de música, usa o gerador. Então, lembrando a rotina, né? Você vai ficar alguns segundos na sala. Por conta do Help, né? Quanto mais você levantar o monitor, mais o... 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 O Balloon Boy e o JJ vão atacar. E mais o Nightmare BB também vai atacar. Tá? Então é bom você ficar um pouquinho mais na sala. Ficou um pouco na sala, abre o monitor, fecha o duto. Abre o duto novamente, dá a corda na caixa. E reseta a ventilação sempre. Que aí você já garante que já resetou, né? Você não precisa abrir de novo só pra resetar. Fica de olho nos ataques que tentam te distrair. É muito importante você evitar todos eles. E... Aí você volta pro escritório. É claro, fazendo isso tudo, você vai... Na sua cabeça, você vai tá lembrando os horários. 2x30, 2x30, 2x30. Levantou o monitor, fechou, abriu. Caixinha de música, resetou, voltou. Essa é... Se você lembrar isso, se concentrar, você vai passar. Sem precisar evitar o... Funtime... Sem tirar o Funtime Fox com a moeda. E sem tirar... E sem usar a música global também. Então essas foram as dicas. Já tá acabando aí a noite. Vou deixar até o final. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Acesse também o seugame.com. Vai ter aí na descrição desse vídeo mesmo. O link do... De tudo isso que eu falei. Só que de uma forma bem melhor, mais organizada. Diretamente no site. As dicas. Espero que tenha ajudado. E até mais. Tchau. 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 Tchau.